Dá um pronto aí, médico. Agora vou lembrar que sou o médico. Vai lembrar que eu vi aí. Tem vários que bagulho pra fazer aqui, mano. Pra baixo, pra baixo. Ah, aqui tem várias missões, caralho. A dificuldade tá normal? Não, tá difícil, porra. É mesmo. É aqui pra baixo mesmo que tem que ir. Por que você fez isso, cara? É bom, por que a gente precisa se medir aí. Pra olha. Pra olha não, filha. Morreu não, acertei dois tiros. Pra olha. Sai da linha de tiro de vocês aí. Munição ali. Aqui não tem nada não. Tem um PDA aqui. Vem, Renato. Pra baixo ou pra cima? Pra baixo. Tem que fazer um bagulho aqui embaixo, pô. Os danos já era. Os danos já não vai lá. É, loba solitária, né, amigo. Não existe. Viu muito curta pra esperar, né? Tem um PDA aqui, cara. É, filho. Aqui, ó. Tem bicho pra caralho aqui, ó. Cheio de buraco no chão aí, ó. É, mano. Olha lá, tem bicho pra embaixo. Boa. Tá enchendo água aqui, ó. Tá enchendo água. Caralho! Caralho, tomei uma porrada. Não tem vindo aonde. Que giro. Vambora. Vambora, vamo pra cima. Tem que ativar as turbinas agora. Vamos lá. Ó, uma loba. É, aqui do outro lado, pô. Pra circular aqui por baixo, pô. Por cima? Por baixo, não. Por baixo, não. Baixo pra cima é o cheiro, ó. Daqui a pouco eu tenho que parar de jogar. É, só o cheirinho. Aí, ó. Toma. Toma. Vai na frente. Toma, maluco. Toma. Toma. Munição aqui de 12 aqui em Renault. Seguei, controlai. Seguei, controlai. Seguei, controlai. Seguei. Seguei. É munição de autogarm. É. Vai, bicho. Pô. Pô. Legal aqui, mano. Boa. Meu Deus. Aham. Aham. Eu vou... Vou utilizar essa daqui. Tem que arcair esse computadorzinho aqui, King. Tô olhando aqui o PDA, pô. Lerdão. Ó. Mudou a musiquinho, né? Munição de vindicator aqui, hein? É, munição de vindicator. Aí, o computador agora é aqui, né? É o Osana. Não, não, Renan. É o Osana. É o Osana. Bora, tô cheio. É, eu também tô cheio. Eu recarreguei o que você tem, pô. Você tá cheio, tá? Não, tô cheio. Tava usando o fuzil. É o que alguém me ouve. Tem que subir o dedo do Apple II, não Shouta. Tipo consteSU. Aí, quem é esse irmão? A microura inteira, enfim. Aí, fica no chão. Oitsina! Dudou é, né? Eu vi e os reforo. Ah, com pressa, mano. Por isso que tá em frente. Caralho! Por aí não, Fabio. Pô, pega aí. Ainda tá contigo aí, Cadê? Que que foi? Por aí, outro. Tomou os munhos arrasados aí. Por aí. Vamos subir logo. É pra cá, pô. É pra cá, é pra cá. Tá marcado aqui. Subindo, ó. Subindo também tá marcado pra cima. Aqui, subindo aqui do lado. Ó, tá onde, caralho? Dividiu. Cada um, ó. Cada um vai fazer uma missão, então. Bora, vai. Tem que comprar só o bagulho. Vai aqui, vai aqui, rápido. Caralho, nossa. É PDA aqui, ó. Tem que vir aqui, pô. Esse derruelo. Tem que só comprar pra poder fazer. Não, não. Terça-feira. Terça-feira pra comprar. Tem que comprar. Tem o sangue aqui. Tem nada. Tem o sangue aí. Espera aqui, ó. Espera aqui. Como é que é marcando? O que é que é? Amanhã não dá. Como é que eu vou comprar amanhã? Legal. Não. Não vou lá em Caxias? Você pediu pra eu ir lá? Embaixo, aqui embaixo. Não tem loja de material, pô. Aí do lado. Vai, vem de cima. Do lado. Não, Gabi. Tira a mão. Tira a mão. Oi, mãe. Oi. Hum, vou procurar. Não, não sei. Não, não. Vou procurar. Eita, Kim. Pô, até cego, filho. Pô, teu boneco tá em cima da luz branca. Não dava pra ver nada, mano. Pô. Tô um olho arrajado, amigo. Ainda bem que eu tô de escudo, pô. Caralho, não deu pra ver nada, mano. E aí? É. Tá não, tá aqui em casa. Não sei, porque eu esqueci de levar pra ela. Amanhã eu indo lá em Caxias eu compro um negócio. Não é não, né, T? Caralho, esse bicho aqui, mano. Paralheu. Paralheu. Cima, acho que... Não adianta. Porra é essa aqui, mané? Olha. Como é que eu chebou? Caralho, malha. Cadê dali? Caralho, morreu rão. Que mau renarqueio. Pronto, eu acho que é. É, foi. Tem nada aqui nesse computador não Em cima também não Não, melhor que não Olha só o 20k É do Renan É, recarrega e gasta Porra É, é só seguir reto aí E virar direito Pra baixo Pra baixo aí É, pra baixo aqui Vem outro, vem outro Fica muito sabendo Porra, mudou a música Fica aqui em cima, Renan Que senão a gente não consegue acertar o jogo Ah, destruiu os golpes do enxame Agora tem que ir pra frente aí Vem, sai aí, cara Tá muito bruxadinho Acabasta dando um tiro Ah, eu perdi o bagulho aqui Pra tu hackear Ele é? Não é nem precisava, né? Não é nem precisava São quatro computadores aí Não aceitou não? Desgraça Ó, tem torreta aqui Tem, ó Eita Ah, vim elevador aqui Melhor agora que o bagulho Ah, vamos ter que esperar o elevador Usa a torreta aí Tem como usar o painel ali Vou botar aqui É, bota aí Que se dói Aqui embaixo não tinha outro computador não? Ah, já apertaram, né? Já apertaram Já, já foi Já foram os quatro É isso aí, tem que liberar ali o PDAzinho lá Elevador, viu? É Vamos apertar, hein Já vou recarregar aqui já Ah, isso que eu ia falar Porque já tá Sangue, sangue, sangue É um médico aí Enche o sangue de geral Valeu do SUS É, não Aqui agora é uma boa trocar de câmera mesmo Ah, vai vir bicho aqui do alto Pulando aí É Também a granada de Granada de aumentar o dano Entregou o elevador Bora Entrei Bora, bora, bora Basta 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 Boleza, hein Basta Não baixou o nível, não? Não Aumenta o nível, então Não, filhão Respeita junto É, filhão É, filhão